Bom dia, cheguei, tá? O alimento já tá pronto, já? É restaurante? Não, meu amor. Aqui não é restaurante, mas eu posso tornar isso aqui ser um restaurante. Chega nessa hora, né? Me deixariam esse. Só veio botar pra torar mesmo aqui, todo dia. Eu achei que ia ser, eu pensei que ia ser sopado de almôndega, tá fritando almôndega. Que maluquice é essa? Você sabe cozinhar? Você aí cozinhar, meu amor. Ah, eu tô percebendo. Só traz ele pra fazer maluquice aqui, né? Ah, isso não, o cara faz comida certa. Como é que se frita almôndega, velho? Lógico, eu nunca vi fritando almôndega não, mas você é burro, viu? Eu frito assim, velho. Olha, meu, licença aí, pelo amor de Deus. Eu vou comer em um restaurante mais caro que tem. Você vai ver o que é. Vou levar você pra almoçar no Prato do Povo no restaurante caro. Que isso aí? Acho que tá caro. Tá quente, meu. Tá quente? Tá quente, meu. Vai dar dano de barco. É sobre esse óleo quente espirrar na sua cara? Ó como tá tinindo, ó. É sobre isso? É sobre manchar, espelar a sua cara? Por que não pode acontecer isso, velho? Acho que é uma ajudinha, hein? Gente, ó o que acabou de chegar aqui pra mim da Empório Malagueta. Então, vocês que querem completar o seu São João, o São João tá chegando na porta aí. E você já faz o seu pedido. Lá vem de qualquer tipo de bebidas. Então, se vocês quiserem bebidas, licores, pra completar o São João, que tá pertinho, vem com Empório Malagueta, o homem aqui, ó. O mais barato do bairro, esquece. Então, vem com Empório Malagueta, vem. Gente, e super indico esse aqui, viu? Esse sabor e o nome eu adorei, gente. Pinto Rula. Que significa... Você é claro que não vou falar, né? Então, vem. Vem com esse... Destruição total aqui dentro. Destruição total. Eu poderia arregaçar com as capas, com tudo aqui. Não poderia, não. Não é assim dessa maneira? É assim que as capas prestam. Estou aqui pra dizer a vocês... Vocês querem comparar minhas capas ruins aqui em Ferrugem ao seu celular? Vem. Vem com a capa verde, ó. Vocês querem quebrar seu celular? Vem com as capas nojentas e imundas. O que você tá achando aqui, hein? E se a gente quebrasse as capas todas, hein? E se a gente focasse com tudo aqui dentro? Te liga as luzes. Bora começar a arregaçar com tudo aqui. E a primeira vai ser... Não precisa lugar de metal shop? Que roupa é essa? Vai pra cá só trocar isso. Vai botar um vestido agora, menina! Olha que é isso, vai começar. Agora vem, nós. É assim, né? Hahahaha. Isso, Biel, é mal. Isso é mal, né? Bora quebrar tudo aqui, hein? Bora, cara de peixe. Não adianta. Tá com medo, né? Tá com medo de mim? Retorna. Retorna pra cá. O que você não me rasga aqui no chão mesmo, ou será o lá? É, com a condicionagem fica melhor, né? Você dá máscara aí pra você, para ver aí seu rosto lindo. Por que você não me rasga aqui no chão mesmo, né? Oxe, tu é doido, é? E eu não sou de confiança, hein? Entro aí dentro e pego tudo e boto nas minhas calças, sabe? Oxe, pare com isso, Gabriel. Passando vermelho. Com a família dele, amei. Essa rola, me come aqui, essa rola. Eu amo, é lindo que isso, velho. Eu te amo, meu filho, tá?